Música Salve, salve torcedores alvinegros. Tudo bem? Cheguei por aqui para analisar a mais nova contratação do Ceará, o atacante Saulo Mineiro. Ovozão adquiriu 35% dos direitos econômicos do atacante, com opção de compra de mais 35% até o ano de 2022. É um atacante jovem, que vive ótima fase, sendo artilheiro da Série C e o maior destaque do Volta Redonda, seu ex-clube, no Campeonato Carioca, tendo marcado gols em grandes times. Com 1,80m, Saulo Mineiro vem para ovozão buscar acabar com as chances desperdiçadas de gols. Muito provavelmente ele brigará pela titularidade. Esperamos que ele possa brilhar muito com a camisa alvinegra, honrando o manto e na humildade possa fazer seus gols e se destacar. Para cima deles, Saulo Mineiro. Bem-vindo ao maior do Nordeste. Saulo Mineiro. 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 E sem dar o meu amor Amor, por favor A convenção livre, telefone Eu sou sua mulher Você é o meu homem Amor, por favor A convenção livre, telefone Eu sou sua mulher Você é o meu homem Amor, por favor 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 A convenção livre, telefone Eu sou sua mulher E você é o meu homem Amor, por favor A convenção livre, telefone Eu sou sua mulher Você é o meu homem Amor, por favor Amor, por favor Amor, por favor Amor, por favor Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Eu sou sua mulher e você é o meu homem Eu sou sua mulher e você é o meu homem